Bom dia, pessoal! Aqui eu tô fazendo um vídeo pra vocês avaliarem se vale a pena vender pelo Mercado Livre. A minha experiência pelo Mercado Livre, eu já tô há 10 anos no Mercado Livre, já vendi de muitas coisas, algumas vezes eu encerrei a conta, essa conta é mais recente. E a experiência que eu tive por várias vezes é enviar o produto pro meu cliente e como o Mercado Livre faz a intermediação de envio com os Correios, o que nós tivemos problemas? O Mercado Livre só favorece o vendedor, o comprador. O comprador, é claro, sempre vai ter razão, porque ele tá gastando, enfim, só que o Mercado Livre é o seguinte, você envia o produto, por exemplo, no meu caso enviei esse produto, chegou para o meu cliente dessa forma, só que o produto foi dessa forma, estava em perfeitas condições, olha, foi entregue no dia 25. O produto chegou assim, foi entregue assim antes de ser postado, né? Estava em perfeitas condições e quando eu pergunto ao meu cliente, na mesma hora, porque eu recebi a notificação, ele me alega, o produto chegou quebrado por se tratar muito bem frágil. Só que o produto foi embalado em plástico bolha, né? Como todo mundo sabe, isso que é de vinil, tem que ser embalado em plástico bolha, várias camadas de papelão, para o quê? Para não acontecer essa situação. No entretanto, chegou para o meu cliente daquela forma, toda quebrada, a caixa toda detonada, olha, perguntei a ele, ele falou, olha, recebi a pouco e chegou todo, chegou quebrado. Não era o papelão, ele era, a caixa estava totalmente amassada, tipo assim, os Correios detonaram com o meu produto, chegou para o meu comprador, detonado, e quando eu fui ligar para os Correios, os Correios falaram que era responsabilidade do Mercado Livre, porque é o Mercado Livre que paga a tarifa. Ele que intermedia, então, não seria nem eu e nem o meu comprador, porque se o comprador fosse reclamar, quem receberia a indenização era o Mercado Livre, porque é ele que está intermediando. Só que ele repassou apenas o meu comprador e o vendedor, certo? Porque o Correios, quando ressarce, ele ressarce o valor que foi gasto do frete, mais o valor do produto. O que era certo o Mercado Livre fazer? Ressarce o cliente e ressarce o vendedor, porque o vendedor não tem culpa se o produto chegou nesse estado. E nem o comprador tem culpa de ter recebido o produto. Só, entretanto, o que eu fiz? O Mercado Livre quer devolver o produto, se isentou e alegou que eu enviei o produto quebrado. E aí, eu abri a reclamação, lá nos Correios, quem vai receber a, digamos assim, a indenização do produto vai ser o quê? O Mercado Livre. Agora, pergunto, é justo? E tem um detalhe, eles cancelaram por mim, quer dizer, cancelaram por eles, né? E colocou como reclamação e deteriorou a minha reputação. Então, para quem está repensando se vale a pena vender para o Mercado Livre, não vale. Por quê? Porque você está fazendo o seu trabalho honesto, vendendo o seu produto, enviando, e eles apenas estão interessados na tarifa de vendas. Eles não estão interessados em como vai chegar o seu produto. Então, a quem está pensando em revender, compensa você criar um site, como é que eu vou fazer, né? E estabelecer a forma de pagamento, você mesmo fazer a parceria com os Correios. Porque, pelo menos, se você tiver prejuízo, é você quem vai receber. O Mercado Livre está nem aí para o vendedor. E é o vendedor que é responsável pela existência do Mercado Livre. E é isso. Peço que todos curtam, comentam, compartilhe para quem está pensando em revender pelo Mercado Livre. Porque não é vantagem para o vendedor. Ok? Todos tenham um ótimo dia. E vamos faturar, porque tem outras formas de a gente estar vendendo nossos produtos, sem necessariamente precisar. Tem o Pix, temos aí várias formas de pagamento que você pode negociar com empresas que fazem intermediação de pagamento. E não precisamos mais de plataformas, pessoal. Negócios, nós podemos fazer negócios com toda a segurança, tanto para o cliente quanto para o comprador. Tanto para o cliente quanto para o vendedor. Sem necessariamente usar essas plataformas. Porque essas plataformas, elas só faturam sobre o vendedor e sobre o comprador. E pouco se importa com os seus produtos. E pouco se importa com os seus produtos.